Pô, beleza? Pichiringa da nossa League of Shadows. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de Pocahontas World, galera, na Rota 9. Opa, beleza. Pegamos aqui, então, mais um held item bacana. Esse aqui é utilizável, é utilizável. E estamos aqui na Rota 9, onde capturamos lá o Goro. Não sei ainda o que foi a resolução da enquete, se vocês querem a lacraia ou o Goro, tá? Eu vou saber no episódio de amanhã, né? Vou avisar vocês. Outro Max Survive, isso é muito bom. Então, meu, tem como a gente passar por ali, ó. Opa, vai ter outro Goro. Ai, minha nossa. Ó, galera, aqui, ó. Uou, moleque, olha o ataque que ele aprendeu. Meu Deus, tem 15 PP isso. É o Zer Slam. Como é que é? Ah, tá explicado. Ele também causa, ele também sofre um certo dano. Então, galera, vamos colocar no lugar do Razon Leaf, tá? Vamos colocar no lugar do Razon Leaf. Beleza, o que aconteceu? Eu tive que mudar o Cacol Broly, porque aquela baleia não tava deixando a gente fugir. Daí o Goro tava tomando porrada. Aí eu mudei pro Cacol Broly. Em falar nisso, vamos colocar o Cacol Broly aqui no início? Porque se isso acontecer de novo, já tá no jeito. Tá bom? Bora lá, vai. E, peraí, eu tô passando esse caminho aqui, porque me parece... O que que eu consigo... Ui, meu Deus do céu. Opa, opa. Tem um negócio aqui. Ok, a gente pode vender isso. Pra mim, parece que tem um outro caminho por aqui que a gente pode... É... Ah, tá bom. Foi pra cá que a gente passou, mano. Foi pra cá. Tá, aqui, nós temos um carinha aqui. Tá se achando. E agora? Será que eu já me aventuro pra esse lado aqui, time? Ou é perda de tempo? Porque eu já quero chegar na próxima cidade logo, véi. A próxima cidade é por aqui. Ou não. Não, acho que não. A próxima cidade é pra baixo mesmo. Porque eu lembro que no vídeo anterior a 7 era pra baixo. Mas tudo bem. Então vamos aventurar só do lado esquerdo. Que deve ter alguma coisa. E o cara aqui é lutador, mano. Lutador. Meu, não é nem aquático. Vamos ver quem é mais poderoso aqui? Vamos testar esse Woodhammer. Então, vamos lá. O cara que vai tomar um certo dano. Vish! Vish! Mano, é muito forte, véi. É muito forte. Mas... Ai! O Recoil é um absurdo também. Aí não rola. Mas beleza. Tá tudo show. Vamos ver o próximo Pokémon que ele vai colocar aqui. Qual que é? Ai, eu fiquei apertando. Começa com T, eu não vi. Mas tá, vai. Ah, é óbvio, né? Lutador aqui no Pokémon Sword. Chute só tem esses dois Lazarento, véi. Só esses dois. Ah, eu vou usar esse aqui também. Porque eu não quero que ele fique tomando porrada gigantesca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, às vezes era até melhor, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu fiquei com uma dúvida agora. Enquanto ele ataca. Além de voador. Qual é o outro? Ah, tem fraqueza contra psíquico e fada. Hum... Entendi. Tá bom. Isso aí eu não lembrava. Psíquico também. Bom. Aí também não ajuda, né? A não ser que o Dentinho... Dentinho tá demorando muito a aprender ataque de fada para um Pokémon fada, né? Talvez eles aprendam só por TM. Será, véi? Mas vamos lá. A Luminária aqui é psíquico. A gente sabe disso, né? Mas ela nunca derrotaria esse Pokémon dela. Desse cara aí. Talvez evoluída. Vamos dar uma curada aqui, véi. Colocar uma super poção aqui no amigão. E no Goro também. Pronto. Aí tá tudo certo agora. O Goro que é o Pokémon mais forte de level que a gente tem, né? Level 50. Foi capturado assim já. Vamos ver o que nós temos aqui. Ui! Quase me atingiu. Tá. Tem um treinador em dupla ali. Tem um lutador. Olha. Beleza. Ali dá para a gente brincar um pouquinho. Olha. Nessa região aqui eu acho que o Bad Boy, véi. Não adianta. Ele vai ser melhor que a churrasqueira, véi. Vai ser melhor. Tá? E... É. É isso. Vamos colocar ele aqui em cima. No lugar da Luminária. E tá tudo certo. Beleza. Vamos lá. Ah, achei que era uma batalha em dupla. Nossa. Eu achei que era uma batalha em dupla. Minha me dá um dive. Pô, gostei. Valeu. Obrigado. Valeu mesmo. Não, eu sei o que dive faz. Vou conversar com o rapaz aqui. Não fica com ciumado não, véi. Fica com ciumado não. Tá tranquilo. Três dive ball. Vamos ver outro lutador. Oi! Outro lutador aqui. Bom, então no caso... Talvez a Azuda também seria interessante colocar na equipe. Nesse momento. Talvez no lugar do Arthur. Por que... Por que raios tem lutadores aqui, né? Ela tem ataque voador? Tem. Então, acho que vai rolar. Vamos colocar ela primeiro aqui. No lugar do Cagobro ali, nesse momento. Só pra derrotar mais rápido, véi. Nossa. E, mano, é mó da hora, né? Esse negócio de Wi-Fi. Você pode mover seus pokémons pela própria Pokédexinho e tudo mais. Vamos lá. Aí! Beleza! Agora sim, mano. Vamos ver se esse pokémon é forte mesmo. Vamos ver. Vai lá. Usa Drillpack. Drillpack. Manda ver. Mais forte. Vai. Opa! Até aguentou porradinha, mano. Podia ter aguentado um pouco menos. Porque é dessa forma, né? Ela ser derrotada pela geadinha. Poxa. Poxa. Drillpack. Beleza, foi. Qual é o próximo, irmão? Qual é o próximo? Vamos ver. Daria pra pôr o Bugato também, né? Mas o Bugato tá muito fraco. Swagger. Ahn... Não. Não. Valeu. Ah, só tem um? Tranquilo, irmão. Beleza. Vai rapar esse espeito aí. Vamos ver. Uhum. Qual que é? Black Belt. Beleza. Real item maravilhoso pra pokémons tipo lutadores aí. Então, irmão. Já vamos colocar onde? Ou vai ser na Lacraia ou vai ser no Goro. Como que a gente tá usando o Goro nesse momento? Então, vamos colocar no Goro logo. Seria interessante também ir no Arthur. Mas o Arthur já tem um itemzinho que é próprio dele, né? Então, deixa o Goro segurando. Eu espero que vocês tenham voltado no Goro no último episódio. Eu achei ele mais da hora que é a Lacraia. Aqui era pra se aventurar pra pegar esses itens, galera. Então, beleza. Também que a gente passou pra cá. E faz... Ai. Não ser aqui embaixo, quer dizer... Exato. O caminho ser aqui embaixo por conta... Ali, ó. Tem um negócio brilhoso aqui. É... Harry Kane. Legal. Enfim. Porque tem mais treinadores aqui. Entendeu? Faz muito mais sentido. Vambora. Vai. Tem um cara da piscininha. Então... Goro. Goro não. Goro não. Cacobrole. Cacobrole. Vamos lá. Rebenta. Rebenta. Tu, tu, tu. Olha. Tá parecendo ser lutador aí também. O cara foi de músculo? Não. Mas é swimmer. Então é só aquático mesmo. Vai lá. Ih, rapaz. Me mandou um Cloyster. O Cloyster é água e gelo é só água, galera. Eu sempre me confundo. De qualquer maneira... Vamos descobrir agora. Protect, irmão. Não era óbvio o ataque que eu vou usar? Não era óbvio? Ai, véi. Só... Mas que saco essa parte, véi. Fica tomando porrada de geada toda hora. Vai lá. Bora, bora, bora. Porra, porra, porra. Eita. Beleza. Bom, sabemos que ele é aquático. Senão eu não tinha tirado tanto assim. Vamos lá. Agora... Aí se coloca aí no comentário. No momento eu estou em dúvida ainda. Tururu, tururu. Vamos lá. Tem outro Goro aqui. Opa. Ah, não. Será que essa baleia... Olha, eu vou derrotar essa baleia porque da última vez ela não deixava de jeito nenhum Goro sair da batalha. E olha que ela é V50. Então, sei lá se esse bicho aí tem algum... Alguma habilidade que não deixa fugir, véi. O ruim da bicicleta aqui é ruim de desviar. Ela não move muito pra esquerda. Ela faz toda uma curva meio curvada. Aí faz sentido também, né? Vai, a bicicleta faz isso. Tá. Deixa esse Pokémon aí. Boa, vai, vai. Boa, boa, boa. Que isso? Um Protect. Olha, beleza. Tá. Bom pra evoluir, se não me engano, um High Horn, né? Sei lá, o Raiden. Meu, a gente não consegue passar pelo lado direito aqui, não? Só tô subindo, né? Peraí, eu tô curioso pra saber como é que... Ah, não. Não, não, não. Não vai, não. Tá tudo fechado. Se a gente chega ali, é pro outro caminho. Enquanto isso, vamos descendo. Ok. Ah, não, que aí a gente já passou. É pra cá. Beleza. Tem uma treinadora ali. Sai fora! Sai fora, Guru! Ai, ai, ai. Opa! Nossa, tem uma praiona aqui gigante. Vamos ver. Nossa, véi. Cheio de grana. Cara, até o final do jogo aí, a gente tá rico. Ô, meleca. Daí o que acontece, né? Ah, meu Deus. Andar com bike é complicado aqui. Ah, o Bergmai também é interessante, né? Contra o ginásio de dragão. Podia fazer uma equipe só de... Só de gelo. Mas, meu, não precisa, véi. Porque a gente tá vendo que... Ah... Os ginásios estão muito fáceis. Os desafios estão fáceis. Né? Que isso, moço? Que isso? Vamos lá. Então, não sei. Eu acho que, geralmente, ter dois ou três pokémons que já pegam bastante a fraqueza do adversário, do líder de ginásio, é o suficiente, mano. Já tá tranquilo. Bom, esse pokémon aqui, se não me engano, também é aquático. Ele é aquático e poison. Só que ele tem uma defesa muito alta, se eu não me engano. Muito alta. Foi ótimo isso. Foi ótimo que deu critical. Foi muito bom. E aí, eu acho que ele vai ser derrotado com o próprio geadinha. O próprio geada. Então, tá de boa, né? Tá de boa, né? Beleza. Show. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Então, galera, voltando ao assunto. Eu acho que é de gelo, ó. A gente tem um bugado, mas assim, pokémons dragões já tem fraqueza contra o próprio ginásio. Então, é quem ataca primeiro ali, geralmente. Né? Ah, cara. Aqui a gente já sai e vai pra outro lugar. Então, calma. Vamos continuar explorando essa região. Então, acho que seria interessante mesmo pokémons ice, né? Vamos ver. Ah lá, velho. A bicicleta é complicada com a bicicleta. Peraí. Rockside. Beleza. Eu gosto. Gosto desse TM. Bora. Bora. Seguiu. Tem um goro aqui. Ô, velho. Que susto. Ó, beleza. Tem... Tem um batalhador aqui em cima. Eu achei que ele ia entrar na água. Você viu que eu até calo em minha boca? Eu falei... Oi. Como é que ele me viu dali? Nossa, que nariz empinado, irmão. Agora que eu fui ver o seu amigo lá também. Tem, velho? Nossa, é muito nariz empinado, mano. Você vai tomar porrada por causa disso agora. Nitidão. Vamos lá. Eita. Eita. Ficou cabuloso, amigo. Vamos ver. Drumbeat. Será? Será que eu deveria ter usado outro? Nah. Não precisou. Que bom. Mas é bom legal, né? Esse Pokémon aí. Essa habilidade dele. Ó, a Luminara. É leve 29. Cara, ela evolui em qual leve? Wilde. E o Wilde, galera, pra mim é um Pokémon muito decepcionante. Pra mim, ele tinha que ser um dos Pokémons que mais tem defesa, velho. E não é o caso. Ele é muito papel, velho. Muito papel. Talvez vocês vão ver isso agora. Tá vendo? Então, assim... É um Pokémon muito irado. Mas ele tinha tudo pra ser muito poderoso. Pelo menos em defesa, como eu falei. Ou o HP, ele é alto, sim. Mas vocês viram que não adianta nada você ter um HP alto e ter uma defesa ridícula. Não é verdade, senhoras e senhores? Sai da bike. Nossa senhora. Que gagonia. Normal Jam. Tá bom. Vai, seguiu. Fazendo tudo errado, peraí. Aproveitar aqui e curar um pouquinho o Cagobrolho. Que tadinho, ele tá mal. Dá uma super poção pra ele aí. Na verdade, o que eu precisava era a Dieter, né? Vamos lá, vai. Ok, cuidado com os Pokémons ali. Nossa, o Pokémons saltou minha cabeça ali. Vamos ver. Seguiu. Olha o macho que a gente viu. Ih, estamos chegando? Estamos chegando na cidade? Chegamos na cidade? Exatamente, cara. Aí sim, fio. Vamos lá. Pegar aqui. Opa, cara. Tem muito Hell of It. Tem massa nesse jogo liberado geral pra galera, velho. Isso é muito da hora. Tá. A porta tá fechada. Calma aí. Vamos dar uma explorada por aqui. Vamos batalha contra esses dois aqui, vai. Vambora. Eles são rappers? São hippie hoppers? O que eles são, velho? Ó, da hora. Bom, primeiro então aqui. Vai ser o Cagobrolho. E o segundo eu coloquei quem, velho? Nossa, o Sad Boy Shine? O Bad Boy, na verdade? Sério? Ele é Shine? Não, é a outra evolução dele, né? Ah, não. Eu acho que é o... É, deve ser a outra evolução. Não é possível. É muito da hora pra ser verdade o negócio desse. Tá. Beleza. Então, lascou. Ele não... Ah, tem a Azuda. A Azuda resolve. E o nosso... Bad Boy... Hum... Vamos usar. Ó lá, manda ver. Rebeta. Volta aí, Cagobrolho. Você não tá em condições de batalha agora, não. Vamos lá, vamos lá. Caramba, que da hora, né? A outra evolução do Bad Boy. É bacana. Beleza, mano. É. Achei que ia tirar mais. Puts, poderia ter... É, acho que contra aquele Bad Boy dele ali, não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Ô, mano. Não faz isso, não, velho. Tá, então... Deixa eu ver. Vamos. Ah, velho. Eu fiz caquinha, né, mano? Vamos usar o Plunk aqui. E vamos utilizar, então... O ácido no... Ácido versus ácido. Vai ter que ser. Ai, ai, ai. Bora lá. Pelo menos agora é dois contra um. Nisso que tira pouco, no próximo vai tirar bastante. Ó lá. Só diminuir a especial defesa dele aí. Beleza. Shock Wave não, mano. Não. Shock Wave não, velho. Shock Wave não. True Pack. Vai, vai. Vai embora, vai. Vamos usar o True Pack aí. Mais uma vez aqui. Eu acho que... Pode ser que ele seja derrotado agora. Pode? Não. Provavelmente não. Não vai ser. Mesmo que ele tenha especial defesa diminuída, não vai ser. Não foi tanto. Ai, ajuda. Foi mal, velho. Te colocar nessa enrascada. Esqueci que o... Que o Bad Boy... Ele é elétrico. Esqueci, velho. Pra mim ele é sempre Poison. Tá. Sabe por quê? Eu vou colocar o Dentinho. O Dentinho pra quê? Pega o Level. A gente vai ter que usar ele em breve. Eu quero que chegue logo no outro Level lá. Assurance. Bora lá. Vai. Manda ver. Porque aí ele na frente já pega um XP a mais. É. Tô louco pra ver a evolução do Dentinho, velho. Ó. Beleza. Luminário Level 30. Será que agora vai evoluir? Será que ela tá chegando perto? Valeu, meus queridos. É nóis. Ela fica feliz, mano. É uma da hora. Luminário. Ah! Beleza! A Luminário então vai evoluir. Vambora então. Manda ver, amiga. Tum, tum. Eu já vi a evolução dela. É uma joaninha muito da hora, velho. Muito da hora, mano. Orbital. Da hora, da hora. Ela é muito massa. Vamos lá. E ela é forte também. Não é fraca, não. Beleza. Agora, eu não olhei e foi o status dela. Pera aí. Então, tá. Olha só. Ela é atacante especial. E tá favorecendo aqui especial defesa e desfavorecendo a defesa física. Isso é horrível. Tá bom. Pra mim, tinha que desfavorecer nenhum dos dois. Ah, não. Achei que era um item isso aqui, velho. Tá. Tudo bem. Vai. Tá tranquilo. Vamos balançar aqui atrás de um Citrus, velho. Citrus Berry. Porque a gente não pegou nenhum. Minha. Citrus Berry é muito boa. Vamos lá. Citrus. Citrus. Vamos. Não. Mais uma. Citrus. Roseli. Mais uma vez. Uma balançadinha. Vamos. Roseli. Caramba, velho. Mais uma aí. Eita. Agora vai vir Pokémon. Ih, rapaz. O buchechão evolui pra rabão, mano. Que bonitinho, velho. Que bonitinho, velho. É tão bonitinho que eu vou deixar ele viviu. É muito bonitinho. Que da hora, velho. Beleza. Pegamos aqui, então. Pegando todas as bergens. Loom. Deixou. De um Citrus. Tá bom. Que pena. Tá bom. Vambora. Vamos seguir. Tá. O que é que tá acontecendo aqui, velho, agora? A gente pode dar uma olhada. Ó. Tinha um negócio brilhando ali em cima. Um galpão. Abandonado. Tá fechado. Eu não posso entrar aqui em Spikemuth. Que eu acho que é a próxima cidade, né? Tá tudo fechado. Ah, não. Ninguém pode agora desafiar, né? O líder de ginásio, que é Dark. Dessa forma aqui. Como que a gente vai, então, conseguir ali, Insigne e tudo mais? Ih, velho. A galera tá tudo dando xilique. Ah, Marni. E aí, Totos Alvão. Orra, nossa crush. Vamos lá. Mas primeiro, deixa eu pegar isso aqui. Vamos, minha crush. Bom, ela não vai ter que querer batalhar com a gente, certo? E ela é Dark. Então, já vamos colocar logo aqui. Quem? Na garantia. Vem cá, Arthur. Já entra no lugar da Azuda. Apesar que a gente tem um Goro também, né? Mas é bom que agora, quem evolua vai ser o Arthur mesmo, né? Já que eu vou pro próximo ginásio. Vamos lá, vai. Vamos ver. Se você quiser batalhar, filho, eu já tô preparado, hein? Tô preparado. Preparado, Alvão. Peraí que eu vi um negócio brilhando aqui. Vamos lá. Tá, beleza. Vamos. Temos pokémons aqui. Nossa, cara. Eu sofri tanto pra capturar o Goro e aparece o básico dele assim, ó. Arrodo, mano. Ó, tem o caminho pra entrar na cidade. Tem outro caminho. A galera tá perdida. Tá aí a torcida dela. Tá bom. E eles querem batalhar. Com certeza, né? Óbvio. Ela quer batalhar. Toda vez que ela vai batalhar, a torcidinha dela tá lá. São os seguidores dela, né? São os pichilingas dela. Isso acontece. E ela joga muito bonitinha essa pokébola. Ela tem quatro. Quatro. Vamos lá. Ô, 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 minha crush. Sorry. Very sorry. Critical, Arthur. Sucker Punch ataca primeiro, mas tudo bem. Vai. Agora sim. Brick Break, Arthur. Vai. Tomou. Beleza. Olha, eu não sei. Mas eu tô com uma vontade de experimentar o Goro. Nossa, Toxicroak. Ele é lutador, Toxicroak? Esse aqui é Poison, né? Bom, mas se ele é lutador e Poison, então tem fraqueza boa contra o Psíquico. Vamos estrear aqui a Luminária? Embora ela esteja level... Nossa, ela não tem ataque bom ainda, né? Tem um Confusion só. Lascou. Bom, vamos tentar. Vai lá. Vai lá, Arthur. Voltou. Vamos ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É verdade. É o lutador mesmo. Tentou a pose de lutador. Confusion. Vamos ver. Sucker Punch. Boa Luminária. Boa Luminária. Efetivo. É, X4 tirou metade da vida, né? Ah, valeu, Luminária. Tá da hora, vai. Você mandou bem. Foi um bom teste. É que você tá com um level bem baixinho, minha querida. Esse é o problema. Mas tem nada não. Tô orgulhoso de você. Bom, tá pra acabar logo. Volto... O Goro? Vamos tentar o Goro? No Goro tem o Reverse Super Power. Não, vamos... Pera aí. Vamos ver esse Super Power aqui do Goro. Contra esse Toxic. Vai lá, Goro. Goro. Goro, Goro, Goro. Poison Jab. Tô tá folgado, mano. Tô tá folgado. Ah, me deixou Poison, velho. Ai, que eu odeio ficar com o seu especial. Beleza, tranquilo. Baixou aqui, ó. Ataque e defesa. É, ele precisa aprender um ataque lutador decente, tá? O Goro, ele tem uma faca de dois gumes. É muito poderoso, mas ao mesmo tempo ele... Ele se detona. Ah, esse aqui é fada, esse ataque? Não, é Dark também. Não, não, não quero não. Obrigado. Vambora. Faltam dois levels pro Dentinho, hein? Dois levels pro Dentinho. Vamos ver. Scraft, mano. Ah, não tem por que manter o Goro, velho. Vai, Arthur. Põe o Arthur. Danada. Vamos lá, vai. Arthur tá sendo uma grande estrela aqui, velho. Lutador na nossa equipe, mano. É muito forte. Vamos lá. Brick and Break. Ele é lutador também, esse bicho? Não lembro. Mas eu sei que é Dark. Eu acho que é lutador Dark, né? Eu acho. Não tenho certeza. Vamos lá. Tô tanto. Bad boy. O Luminário não tá pegando nada de XP, velho. Ela precisava, né? Overdrive, velho. Ele é atacante. Isso. Pô, Overdrive é bacana. Vamos colocar no lugar do Discharge com certeza. Olha isso. Apesar que... O Discharge causa a mesma quantidade de dano. Tá bom? Os dois são Power 80. Só que este aqui... O Discharge pode deixar paralisado. Este aqui... Não. Vocês acham que tudo é interessante? É um ataque sem efeito. O Discharge ainda pode deixar paralisado. Eu sei. Loucura, né? Tirei. Qualquer coisa a gente pode relembrar, mas... Poxa. Não curti. Vamos lá. Makepo... Ah, não! Tira esse Pokémon Lazaren da minha frente, velho. Do Tormento. Vai, Farfetch. 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 Não entra na dele. Boa. Nossa. Ainda bem que nem transformou. Que é o Pokémon Lazaren com esse bichinho aí. Beleza. Show. Tá massa. Arthur tá subindo. Valeu, Merni. Foi da hora, minha querida. Obrigadão. Tá. E aí, beleza. Conseguimos. Bom, e aí se a gente passar por aqui? Será que a gente abre a porta pra galera do outro lado? Ou é só depois que a gente enfrentar o ginásio? Valeu, querida. Nois. Opa. Apareceu um Pokémon ali, mas beleza. Tá. Entramos aqui em Spikemuth. Que é o... Nossa, mas cidadezinha subúrbio. Que da hora. É subterrâneo isso? Não, não é subterrâneo, óbvio, né? Mas tem telhado. Parece um túnelzinho. Bom, de qualquer maneira parece uma cidade... Como é que eu abro aqui pra galera? Não abre? Não abre. Tá, vamos curar os Pokémons aqui, então. E... Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos conversar com a galera aqui primeiro. Ok. Ok. Tá, vamos comprar uns itens aqui. Tá bom. Compramos outra ball e poções. Vamos ver se o Goro tem algum ataque interessante, né? Pelo amor de Deus, véi. E outra. A nossa bichinha lá, a nossa luminária, não aprendeu nada, né? Hum, ele tem um ataque... Tá, mas ele é atacante físico, né? Isso aqui é um ataque especial. Rock Smash. Interessante. Mas o level... Ah, tem Brook Break, véi. Tem um Brook Break. Né? Vamos colocar no lugar do Reverso aqui. Não precisa disso aqui, não. Né? Apesar que fica poderoso, mas o Brook Break já em si... A gente pode nem ficar esperando ficar com o level baixo. É, HP baixo. Olha, esse Octolock é interessante pra capturar talvez um Pokémon, entendeu? Porque ele impede do Pokémon fugir. É isso que eu tô entendendo. Mas será que também usa... Pra trocar Pokémon também serve essa habilidade? E aí também diminui ali a defesa física e a defesa especial do oponente cada turno. Não, é interessante isso aqui, véi. Agora esse aqui também não é tão interessante não. Talvez seja melhor colocar o Bug Upper aqui nesse lugar. Tá, beleza. Vamos dar uma olhada na luminária agora. Olha, Bug Buzz deve ser melhor que esse Struggle Bug, né? Deixa eu dar uma olhada. Tem 50, tem... É, vamos trocar. Vamos trocar isso aqui. Beleza. E ela também tem outro ataque bacana psíquico que ela pode aprender ali, véi. A gente pode colocar com certeza um Psy Bean. Né? Um Psy Bean aqui no lugar do... Ah, no lugar... Qualquer um desses dois é ótimo. Beleza. E ela tem um... Um negócio de aliado ali. Switch, alguma coisa assim. Vamos ver aqui pra que serve. Eu não tô lembrado. Ali, Switch. Ah, ela troca... Dependi. Ah, acho que não, né? Agora, Hypnose é interessante, hein? Tem um Confusor Ray também pra deixar confuso. Mas acho que Hypnose é interessante. E vamos colocar Hypnose, então, no lugar do Light Screen. Né? Pra gente for capturar algum Pokémon interessante. Tá, vai lá e usa Hypnose. Acho que tá da hora, mano. Tá da hora agora. Beleza. Vamos seguir aqui, véi. Pela cidade. Provavelmente, então... Né? Cara, é a cidade deles aqui, véi. Da galera, véi. Ah, é por isso que ela é Pokémon Dark, mano. Ela veio daqui, provavelmente, né? A cidade dela. Então, beleza. Me deu aqui o cartão do Pierce. Será que é o líder do ginásio? Será que é? Eita, vai rolar batalha? Ah, não. Ah, rapaz. Esse aqui já é o ginásio, irmão. Ô, louco. Então, no próximo episódio, a gente continua exatamente daqui. Tá bom? Sorria mais pra ti, com amor. Vê os seus sonhos. Fala de mim pros seus amigos, porque... I'm Batman. E fala de nós, porque... We are League of Shadows. Nós e... Vamo lá. Fui.